Olá, eu sou o pastor Hernani Júnior da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, e estamos aqui no nosso décimo encontro, é isso mesmo, décimo encontro, e para comemorar esse décimo encontro, eu quero mandar alguns abraços. Eu quero mandar um abraço para Zenilsa, para o Davi, para o Davi, para o Dávila, para o Elias, para a Clementina, para o Silvano, quero mandar um abraço também para o Patrício, para o Ronaldo Ferreira, quero mandar um abraço para a Laura Garcia, quero mandar um abraço para o Claudinei, para o Daniel Gesseiro, quero mandar um abraço para a Dona Vera Bergamini. Gente, olha, um abraço forte em todos vocês, obrigado pelos comentários, obrigado pela participação, obrigado pelo carinho, pelo respeito, obrigado por tudo, viu? Deus te abençoe. Vamos estudar? Vamos estudar? Eu não sei se você percebeu, mas a gente tem colocado alguns livros em destaque aqui, que são livros que vão te ajudar a entender o conteúdo da lição. Então, aproveita a ideia, pega a ideia, começa a pesquisar nesses livros e você vai perceber que você vai começar a ter uma percepção melhor dos assuntos estudados. Vamos orar para a gente estudar esse décimo assunto? Feche os olhos. Bom Deus, ilumina-nos, ajuda-nos, guarda-nos e nos dê, Senhor, sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema da lição? Vivendo o Evangelho. Você tem vivido o Evangelho? Sim ou não? Pensa nisso. O que é viver o Evangelho? Olha o que o verso, para memorizar, vai dizer. Está em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Sabe, até agora, pelo menos nos nossos últimos três encontros, foi falado muito sobre o que nós devemos fazer pelas pessoas. E talvez alguns possam entender que a nossa salvação esteja ligada ao que fazemos. E eu quero dizer a você que é o pensamento contrário. O que fazemos está ligado à nossa salvação. Você entendeu? É isso mesmo. Não é a nossa salvação que está ligada ao que fazemos, mas é o que fazemos que está ligada à nossa salvação. Não fazemos para sermos salvos. Nós fazemos porque fomos salvos. É isso. Sabe, você pode até pensar o seguinte, pastor, mas assim, olha, eu não posso ajudar as pessoas, eu preciso de ajuda. Existem aqueles que dificultam as pessoas que Deus tem abençoado com mais recursos, de ajudar os mais necessitados. Porque um sentimento de vitimismo toma conta de um grupo da sociedade. Aonde eles acreditam que aqueles que têm mais têm obrigação de ajudar quem tem menos. Amigo, olha aqui para mim. Isso não é verdade. Você sabia? Deus não pede para você ajudar a pessoa como você gostaria de ser ajudada. Deus pede para você ajudar as pessoas conforme os recursos que Ele te deu. É isso. Se você tem pouco, você vai ajudar pouco. Se você tem muito, você vai ajudar conforme Deus falar o seu coração. Então, não fique com o pensamento de que a sociedade tem que te ajudar, que as pessoas precisam. Não precisam. Se você se sente vítima, não é criticando as pessoas que você vai conseguir alguma coisa, mas orando pelas pessoas. E quem sabe Deus, em sua graça e misericórdia, vai alcançar você. Lembre-se, você acha que a sua vida está ruim? Ande mais ao redor do seu bairro e você vai perceber que sempre tem alguém passando mais dificuldade do que nós. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o assunto? Tem tudo a ver. Porque você sabe, você se lembra, você sabe. Você se lembra o que diz em João 3, 16, 17? Diz assim, olha, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama a todos e Cristo entregou sua vida para todos aqueles que o aceitam e não que ficam esperando que outros façam alguma coisa para eles. Foi Deus que se entregou por você, meu querido. Então, Deus se preocupa com você. Então, antes de acusar os outros de não ajudá-lo, agradeça a Deus pelo que Ele já fez por você. Ao invés de jogar na cara dos outros o que eles não fazem por você. Paulo vem reforçando que somos todos feitura de Deus. Você sabia que com o pecado, a entrada do pecado, a criação, no geral, também sofreu muito? Você sabia disso? É verdade. Sabe, o pecado atingiu tudo, desde os seres humanos a plantas, terra e animal. E a questão da salvação não é a renovação apenas do ser humano, é a renovação também de todas as coisas. Por isso, sendo você uma pessoa abençoada por Deus com bênçãos materiais ou não, o nosso cuidado com a criação deve ser o mesmo. É isso. Mas o que isso tem a ver com o assunto? Também tem muita coisa a ver com o assunto. Porque tem gente que gasta rios, rios de dinheiro com animais, enquanto tem gente passando fome na porta da sua casa. Sabe, Deus deu sua vida pelos homens. A natureza também tem suas consequências. Mas nós devemos ajudar mais as pessoas que os animais. E isso é muito importante. Muito importante. Hoje, muitos têm adotado animais e tratado animais como seres humanos. Eles são criação de Deus. Temos responsabilidade sobre eles. É pecado fazer mal a esses animais. Porque Deus nos criou para cuidar deles. Mas, ao mesmo tempo, cuidado para não passar demais do cuidado. E tratá-los melhor do que se trata uma pessoa, um ser humano. Por mais que um ser humano seja mal, seja pecador, foi para eles que o sangue de Cristo foi derramado. E por eles. Então, meu querido, tenha sabedoria ao lidar com essas coisas. O que Cristo sentiu e nos convida a sentir é compaixão. Compaixão é colocar-se no lugar do outro. Isso é compaixão. Foi o sentimento que Cristo expressou por nós. Mas, às vezes, e eu confesso que não é sempre que nós conseguimos desenvolver a compaixão. Às vezes, endurecidos pelo pecado, endurecidos pelas pessoas que querem enganar para ganhar vantagem em tudo, a gente acaba se afastando das pessoas. E a compaixão vai esfriando. Mas, o que eu preciso, e eu compartilho isso com você, porque acredito que talvez você também precise, é nos aproximar mais das pessoas que precisam. Ore a Deus. Em casa, a gente tem feito isso. Você quer abençoar alguém? Peça a Deus que coloque essa pessoa no seu caminho. Porque quando você sai por aí tentando abençoar todo mundo, você pode se decepcionar. Mas, quando você pede a Deus que coloque alguém no seu caminho, você pode ajudar, porque você vai ter a certeza que é Deus quem colocou essa pessoa no seu caminho. Bom, as boas obras estão ligadas com a graça. Quanto mais recebemos graça de Deus, reconhecemos isso, mais bondosos somos com as pessoas. Quanto menos reconhecemos a graça de Deus para conosco, menos bondosos somos com as pessoas. Você quer ser bom com alguém? Primeira coisa, reconheça o que Deus fez por você. Não faça nada por retribuição, faça por graça. Faça para abençoar e não por merecer. Ninguém merece nada, principalmente vindo de Deus. Nós merecemos, sabe o quê? A morte, porque nós somos maus. Mas Deus, graciosamente, nos oferece a misericórdia. Seja assim com os outros, para que Deus também abençoe você. Somos todos seres humanos, dotados por Deus com dons e talentos. Mas, ao mesmo tempo, também temos a natureza pecaminosa, que nos leva para um caminho errado. Como diz o pastor Amin Rodor, nós, na nossa natureza pecaminosa, somos como um barco que seu leme está amarrado para o lado errado. E, por mais que tentamos consertar o caminho, somos levados pela natureza do mal a fazer o que é errado. Isso acontece com todos os homens. Isso acontece com todos, inclusive com você e comigo. Portanto, quando alguém errar, não julgue essa pessoa de maneira tão fria. Lembre-se, ela errou hoje. Você pode ser o próximo. Quando alguém cair, ao invés de acusar, estenda a mão. Pois hoje ela está no chão. Amanhã pode ser você. A nossa humanidade nos liga. A nossa humanidade nos faz um. Tanto pela natureza do pecado, quanto pela graça de Deus que é derramada sobre todos. Pois o sol nasce para todos. Inclusive, as piores pessoas da sociedade. Porque Deus também quer as alcançar. Alguns pontos específicos e interessantes. Nós temos o mesmo Pai. Nós temos a mesma origem. Somos todos pecadores e somos todos um em Cristo. É isso que nos liga. Outro ponto que nos liga é o Evangelho Eterno de Deus. Porque o Evangelho Eterno, principalmente quando é dito lá em Apocalipse capítulo 14, nas três mensagens angélicas, tendo mais ênfase na primeira, nós encontramos três pontos de união entre o povo de Deus. O povo que adora a Deus. O primeiro é quando se fala do juízo. O juízo de Deus vem sobre todos. Não vamos, nenhum de nós, escapar do juízo. Todos passaremos pelo juízo de Deus. O segundo ponto, a adoração verdadeira. A adoração é para aquele que fez o céu e a terra. Nós adoramos Deus pelo que Ele faz, e não pelo que Ele fará. Adoramos Deus pelo que Ele já fez. Porque quando reconhecemos o que Ele fez, então adoramos o Deus que fez isso em nossa vida. E o Deus Criador que fez todas as coisas. Sabe, meu amigo, minha amiga, esses três pontos são essenciais para uma vida cristã feliz. A primeira, saber da justiça de Deus. Então seja justo com as pessoas, porque Deus será justo conosco, e receberemos conforme as nossas obras. O segundo ponto é a adoração. Quando vamos à igreja oferecer a Deus a nossa adoração, o nosso respeito, reconhecimento, e não esperar que alguém faça algo por nós. Não esperar num culto self-service, onde você critica ou aceita a pregação ou a música. Nós não somos críticos, nós somos adoradores. É isso. E o terceiro ponto, o Deus Criador. Reconheça a Deus pelo que Ele fez. Reconheça a Deus pelo que Ele é. Não para todo mundo, mas para você. Meu desejo é que ao recapitular essa lição, você seja tocado ao lembrar do período da sua conversão. E traga essa fé pura, imaculada, hoje de volta, para que a sua vida seja uma vida abençoada por Deus. E através da bênção de Deus em sua vida, você seja uma bênção para todas as outras pessoas. Meu desejo é que Deus te abençoe. Posso orar com você? Feche seus olhos. Bom Deus, ilumina, Senhor, a nossa vida. E nos ajuda, Senhor, a ter uma vida justa, uma vida de adoração ao nosso Criador, a Ti, ó Pai. Ajuda-nos a entender que somos todos um. Um em natureza. Um em nossa origem. Um em Jesus Cristo. Bondoso Deus, nos dê a direção e o perdão, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nos vemos semana que vem. Se inscreve no canal. Curte. Ative as notificações. Compartilhe esse vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri